Salva-se hoje, só entende quem namora Estamos vivendo hoje, pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acorda E a gente morre, morre, pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu tenho, o mundo inteiro acorda E a gente morre, 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 pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acorda E a gente morre, 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 pro dia nascer feliz Cadendo contra a corrente, só pra necessitar Todo o que escondizende E desde o presente, o seu fim Pro dia nascer feliz, o dia nascer feliz O mundo inteiro acorda, da gente dormir O mundo inteiro acorda, da gente dormir Essa é a vida que eu fiz